Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, hoje nós temos uma bela miniatura da escala 1x43, ó, um belo caminhão da Mercedes, antigo hein galera, olha, eu vou olhar aqui, mas eu nem sei que ano que é, deve ser de 1960, 1950, é bem antigo, da Mercedes aí, mas é uma miniatura muito legal, eu vou falar que olha, já estou velhinho, mas nem é da minha época, eu nunca nem vi um caminhão desse na rua, talvez exposição em algum lugar aí deve ter, né, mas olha, é bem antigo. Muito obrigado a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa comunidade, meu, gostou do nosso canal? Se inscreve aí, dá uma olhada nos vídeos, tem muitos vídeos bacanas aí, vê nossas playlists, né, tem o Astra, que já está tendo a pintura dele, já está na finalização, temos a Fiat Toro 2022, novinha, tem playlist dela aí, mostrando acessórios carros que nós colocamos e outras coisas mais interessante, né, lá na estrada, tem o Astrão na estrada, galera, tem bastante coisa legal aí na playlist, tem encontros de carros antigos, porque esse canal não é só de miniatura, galera, minis.car significa miniaturas e carros, entendeu? Então, é por isso que eu sempre abro a chamada falando, né, apaixonados por miniaturas carros e carros, porque é um canal que mostra as duas coisas, olha que legal, então aproveita, faz um tour aí, tem muita coisa bacana, desde já, obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários, a galera aí é fera, tem ajudado bastante, o canal tem desenvolvido, temos trazer, estamos, né, estamos, porque é nós todos aí no quadro coleções, temos trazido muitas coisas legais para o seu entretenimento, para você estar assistindo, olha que legal, então aproveita, é um canal aí que está crescendo e tem muita coisa bacana, muito vídeo legal aí, aproveita, encontros de carros, olha, um vídeo melhor que o outro, como a galera fala aí, está cada vez melhor, e eu fico muito feliz por estar conseguindo cumprir aquilo que eu prometi para vocês, né, galera, vamos lá, vamos fazer esse canal crescer, que cada vez vai vir coisa melhor, ó, graças a Deus, o Pai do Céu tem abençoado e temos cumprido isso daí, bora lá ver esse vídeo que está muito legal, galera, fui, fiquem com o vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí 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 Meus queridos, olha o que trouxemos para vocês, que miniatura antiga! Galera Galera, isso aqui lembra muito, não sei se vocês vão concordar comigo, mas comenta aí Aqueles filmes antigos, não sei se vocês lembram de guerras, né, aqueles caminhões antigos de guerra, né Não parece? Parece os caminhões antigos aí, né, ó, da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial Deve ser de 1940 a 1930 esse caminhão, galera, não sei Quem souber, deixa aí nos comentários Aliás, ó Vocês são 10, galera, muito obrigado mesmo Quando eu não sei as coisas, eu fico, teve o caminhão da Volvo E eu fiquei na dúvida, né, se era a escala 1x24, 1x32, eu achava que era 1x32 Mas por ele ser grande, poderia ser 1x24 E a galera em peso comentou aí que era 1x32, ó Vocês são 10, galera, brigadão aí Ajudaram bastante É cultura, né? Aqui eu não sou o dono da verdade E quem puder estar ajudando, orientando, sabe mais, fique à vontade, comenta aí que é muito legal É conhecimento, né, todo mundo aí nos comentários olhar vai estar adquirindo conhecimento Então, eu deixo essa brecha aí pra vocês Eu poderia muito bem estar pesquisando, descobrir e falar pra vocês Mas perde a graça, né? Então, pra estar engajando aí comigo no canal Comentem aí, olhem aí de quando é esse caminhão, esse modelo É... nem vou procurar, podia até olhar aqui Eu tô até atentado a olhar, mas não vou olhar Quero que vocês ajudem aí, comentem Porque quem souber, ou tiver história de alguma coisa sobre esse caminhão Comente aí que é muito legal, galera Eu lembro muito, eu pessoalmente nunca vi Eu lembro muito, é o que eu tô falando De filmes antigos, né, de guerra, essas coisas assim Lembro bastante, né? Essa miniatura é da loja Puro Hobby Quem quiser comprar ela, galera Tá R$ 80,00 Olha, tá um preço muito bacana, viu? Preço muito bom Tá R$ 80,00 Por aí a galera vende a R$ 100,00, R$ 150,00 ou até mais E tá R$ 80,00 Olha só, que bela miniatura que você pode ter por R$ 80,00 Tá, Leandro, como é que eu faço pra entrar em contato com a loja? Galera, é fácil Aí, ó Segue meu dedo aí abaixo, ó Na descrição Vai estar na descrição do vídeo Aí abaixo Você vai encontrar os contatos da loja WhatsApp, Instagram É melhor já ir direto no WhatsApp Que é mais fácil Adquire lá Eu acho que só tem essa, hein? Se eu não me engano, só tem essa miniatura lá Não tem mais Então, gostou? Corre lá Aproveite o nosso cupom de desconto Comenta lá no WhatsApp Ó, o Leandrão comentou Quem veio pelo canal, assistiu lá Tem 10% de desconto no Pix Então eu quero fazer um Pix E aí você ganha 10% no valor dessa miniatura Ó Vai pagar muito mais barato que R$ 80,00 Olha só que legal E no cartão Acho que ele faz em 4 ou 5 vezes Não lembro E tem 5% no cartão, tá? E no Pix, 10% Então aproveita essa bela promoção aí E já dá uma olhada nos vídeos aí do canal Se você não viu Se interessa por alguma miniatura Conversa lá com ele Ele tá dando esse belo descontão Pra quem é do canal Aproveite Olha só Que benefício que vocês estão tendo Tá vendo? Que legal Que bacana, né? Uma parceria aí maravilhosa Que nós adquirimos Deus abençoe muito a vida do Brunão Dei em dobro aí Porque tem ajudado a gente Com o conteúdo no canal E tem ajudado a vocês, galera Ó Com descontos, né? Isso é É Quem não gosta, né? É todo mundo saindo louco por aí Quem não gosta, né? É uma benção Bora lá E ver essa bela miniatura Em detalhes Com vocês Olha só Transporte De bebidas Essa numeração Não sei o que significa 45 Traço 62 32 Não sei do que que é Vou colocar um zoom aqui Ah, é de São Paulo Ó É tão antigo Que já vem com placa preta Tão antigo que já é Meu Deus do céu Brincadeiras à partes Olha que legal Esse detalhinho, né? Olha Faz a diferença isso aqui, né? Olha que legal Ó De São Paulo Vamos ver se Temos informações, né? Olha lá Transporte de bebidas Olha que bacana Aqui os pneus São de borracha Tá, galera? Tudo borracha São Rodas livres Tá? Olha que bacana Pena que não dá pra ver por dentro Ah, olha É pintado ainda Ó, que chique De caramelo Ah, vai tirando Olha lá Deixa eu colocar um Um LED Galera Muito bem feitinho Fala a verdade Anteminha Que bacana Que bacana Que bacana, galera Aqui é como se fosse uma luz Acho que é uma luz Caminhãozinho de época Que legal Imagina dirigir um caminhão desse Trabalho que não deve ser Olha o simbolão da Mercedes É Nossa, é muito bonita Galera Sério Ah, meu Deus do céu Eu tô vendo que eu tenho que criar um espaço aqui Só pra colocar caminhão Pelo menos adquiri uns caminhãozinhos desse É muito legal, galera Olha Olha que bacana Bem, né? Muito bem feita, galera Olha o retrovisor Olha Pena que elas são bem frágeis, né? Tem que tomar muito cuidado aí São bem frágeis Mas que miniatura linda, galera Muito linda Olha Que legal, né? Muito legal mesmo Olha aqui por baixo E ela é toda de ferro E só essa parte aqui Que é plástico Olha O estepe De borracha, tá, galera? Olha Estepe de borracha ainda Meu, muito bem feitinho Olha O escapamento Que legal Imitando o metal, né? Isso aqui deve ser de combustível Não se consigo identificar Alguma coisa aqui, né? É da Ixo, né? Acho que é isso aí Ixo, sei lá 1x43 Olha lá É Mercedes L312 Ó Já dá pra pesquisar aí E descobrir o ano dela, ó Mercedes L312 L312 Nossa Essa é antiga, hein, galera? Meu pai amado É isso aí, galera Muito legal essa miniatura Olha Uma nostalgia E lembra filmes Que eu não gosto muito, né? Eu não sou muito chegado a filmes Esses negócios de guerra, né? Mas lembra bastante, né, galera? Muito bacana Uma bela miniatura aí Pra você estar adquirindo Na sua coleção É isso aí, meus queridos Abração Ficam com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau